Eu sei que você é minha melhor amiga, mãe. Só que eu tava chateada com você e por isso eu não contei que você sempre me pediu em namoro. Mas vocês já estão namorando? Não, não. Eu ainda não dei nenhuma resposta. Queria pensar mais sobre esse lance de namorar, sabe? Sei, sei, filha. Mas, assim, namorar... O que é namorar, assim, pra você? Namorar é ficar junto de quem você gosta, de quem a gente ama. Tá, mas... O que mais? Ser melhores amigos, confidentes, ficar juntos no recreio, sair, abraçar, dar carinho, andar de mão dada. Tá, mas isso tudo você e o Cicinho já fazem, não fazem? Mais ou menos. A gente não anda por aí de mão dada e não beija, e namorados beijam. É, mas... Ô, minha filha, você... Você, assim, tá preparada pra beijar? Acho que tem um pouquinho de nojo desse negócio de língua, né? É, eu acho realmente que você tem que deixar essa parte da língua um pouco pra mais tarde, né? Bem mais tarde. Então, meu amor, namorar é isso tudo mesmo que você falou. E a parte mais legal é ter alguém pra cuidar da gente, sabe? Pra dar atenção, carinho, proteção. Quando a gente fugiu, eu senti frio, medo. Mas o Cicinho ficou do meu lado o tempo todo. Cuidou de mim. Colocou um sapo pra correr. Me deu comida. Ele foi muito fofo. Eu gostei. E você acha que gosta dele pra ser o seu primeiro namorado? Acho que sim. Ai, minha filha. Eu acho que eu vou gostar de ter o Cicinho como gerro. Gerro é a mesma coisa que o papai é do vovô? É, é sim. Então isso quer dizer que você deixa eu namorar? Eu deixo, mas com uma condição. Que eu vou ser a primeira a saber de tudo sempre o que acontece que vai acontecer com o seu namoro. Sempre, sempre. Ok. Ok? Ah, meu filho. Vamos dormir, que amanhã nós duas acordamos muito cedo. Vem cá, amor. Ele tá aqui. Peraí. Na noite, mãe. Eu te amo. Eu também. Eu também te amo muito. Eu também te amo muito. Vamos, amor. Vamos, amor. Vamos, amor, Deus, filha. Vamos, amor. E eu vou estar aqui cantando todo amor dentro de mim cantando.